Palminhas, palminhas Nós vamos bater, depois as mãozinhas pra trás esconder Pra baixo e pra cima, nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra frente e pra trás, nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Palminhas, palminhas, nós vamos bater De um lado e do outro, bem forte, bem fraco Pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás Nós vamos bater Palminhas, palminhas, nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder De um lado e pro outro, nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Bem forte, bem fraco, nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra baixo e pra cima, nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Depois as mãozinhas pra trás esconder Palminhas, palminhas, nós vamos bater De um lado e do outro, bem forte, bem fraco Pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás Nós vamos bater Tchau, tchau Tchau